O evento com o momento O evento com os movimentos culturais era na verdade o encontro para discutir um novo caminho para melhorar a saúde dos moradores de Lago do Junco. Foi por esse motivo que tanta gente se reuniu na sede do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS do município, para participar da 7ª Conferência Municipal de Saúde, realizada pela Prefeitura de Lago do Junco. A Conferência de Saúde é um momento de expressão popular, é um momento de expressão do povo, é um momento em que as comunidades tentam se reunir para buscar soluções para os seus problemas. Problemas na área de saúde que afetam toda a comunidade e que precisam ser resolvidos. Por isso, a opinião de cada um aqui foi muito importante para se descobrir quais as principais demandas devem ser tratadas como prioridade nos investimentos da saúde. É um evento onde vai trazer várias ideias para a gente aplicar, melhorar o nosso sistema de saúde no nosso município. O principal objetivo é formar o novo Conselho de Saúde e trazer a contribuição da população do município. Trazer ideias boas, novas, para ver se a gente consegue aplicar no dia a dia da nossa saúde. Antes do início dos debates, o hino nacional foi executado por estudantes do município, para marcar a abertura do evento. O prefeito Osmar Fonseca e a primeira-dama Maria Edna Santos, o vice-prefeito Enoque Lopes e o presidente da Câmara de Vereadores, Jair Alves, além da secretária de Saúde, Leny Albuquerque e outras autoridades participaram da conferência. Em um clima bem descontraído, a secretária de saúde quis deixar todo mundo mais à vontade para participar do evento e resolveu cantar um pouco. A estratégia funcionou. E logo, logo foram aparecendo as primeiras ideias para tornar o encontro produtivo e cheio de soluções. E não é só isso. O povo pode ser ouvido sobre os problemas que mais afetam a saúde dos mais pobres e que precisam de respostas imediatas. E quantas pessoas que eu tenho de serviço algum, como é que vai fazer esses exames que o médico encaminha? Há coisas que são disponibilizadas para os municípios de acordo com o número da população. Nós somos 10.700 e poucos habitantes. O SUS funciona assim, para 10.000 e poucos habitantes, tem a atenção básica. Aliás, aqui no Lago do Junco, nós só temos dois caminhos para a saúde, que é a atenção básica e o hospital municipal com urgência e emergência. Qualquer outra complexidade, o SUS é como uma rede. Para 10.000 e poucos habitantes, nós não pudemos. Vamos encaminhar para o outro município que pode fazer esse atendimento. O SUS, Sistema Único de Saúde, foi o centro dos debates da conferência. Ele é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e garante atendimento gratuito em todo o país, que vai desde transplantes de órgãos a atendimento simples em ambulatórios. E os pacientes que dependem do SUS muitas vezes não ficam satisfeitos com os serviços. Por isso, as conferências municipais de saúde são realizadas a cada ano para apontar as falhas e que melhorias o sistema deve priorizar. Durante os trabalhos no município, a doutora Maria de Fátima Frazão foi uma das convidadas para ministrar a palestra Lago do Junco de Mãos Dadas por um SUS de qualidade. O SUS no papel, ele é lindo, ele é perfeito. O problema é quando se parte para a execução daquilo que está escrito. Porque ou nós não cumprimos a lei por desconhecimento, ou não cumprimos porque não queremos, ou não cumprimos porque às vezes não temos condições financeiras para fazer. E foi exatamente a falta de recursos, uma das principais queixas apresentadas durante a conferência para a execução de serviços no SUS. Um problema que precisa ser superado pelos gestores. E que antes de mais nada, tem que ser pensado, discutido e compartilhado com ideias novas para se chegar a uma solução viável diante dessa problemática. Essas diretrizes, elas vão compor o plano municipal de saúde, então a execução das ações de saúde que estão no plano, elas nasceram na verdade nesse fórum da conferência. Daí a grande importância. O que vai ser executado em termos de ações de saúde, nasceu aqui nesse momento. Quem participou da conferência pôde conhecer de perto uma novidade do SUS, que ainda não está disponível para todo mundo. Mas foi trazida pela representante do DataSUS, o Departamento de Informática do SUS, do Ministério da Saúde, para os moradores de Lago do Jum. É o novo cartão nacional de saúde que vai substituir o de papel e reunir todas as informações do paciente que precisarem ser atendidos nos hospitais públicos ou conveniados com o sistema. Nós do DataSUS estamos hoje trabalhando aqui na conferência com a emissão do Cartão Nacional de Saúde. Como nós sabemos, o Cartão Nacional de Saúde é a porta de entrada para o atendimento ao sistema único de saúde. Então, hoje, na conferência municipal, a gente trouxe esse serviço para a comunidade de imprimir o cartão no modelo magnético, que tem muito mais durabilidade. A maioria hoje está utilizando ainda o papel, que desgasta com facilidade. E a gente trouxe hoje o modelo padrão a nível nacional para estar beneficiando a comunidade de Lago do Junco. Após as palestras, os participantes se dividem em vários grupos de trabalho para debater em detalhes cada sugestão dos moradores. Também foi o momento de escolher os representantes de Lago do Junco que vão compor a delegação que vai levar as demandas do município para serem discutidas na Conferência Estadual de Saúde em São Luís. É uma responsabilidade enorme estar representando o município porque o que a gente vai levar para o Estado são as propostas que nós apontamos nessa sétima conferência de saúde e nós temos que agarrar essas propostas com muita responsabilidade e defendê-las para que elas realmente sejam aceitas e sejam cumpridas dentro dessa gestão porque é muito importante. E, consequentemente, o que nós estamos levando para a Conferência Estadual ela também será depois levada para a Conferência Nacional que vai acontecer em dezembro, na 15ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília. A conferência foi ainda uma oportunidade para o reconhecimento dos avanços que a administração atual de Lago do Junco alcançou na área da saúde. Quando chego a um hospital de Lago do Junco e vejo pessoas sendo atendidas dignamente vindo até mesmo de outros municípios aquilo nos deixa muito felizes que tem se destacado no atendimento da saúde não só nos postos de saúde que temos o mestre todo dia atendendo de outurno a meio, podemos até dizer assim está aqui o doutor Arnaldo que é testemunha disso e está morando dentro da comunidade de Lutu Vigo isso nos orgulha muito e nos deixa muito felizes por uma administração que tem compromisso em todos os setores mas que, costumo dizer, a saúde alavancou de uma forma incomparável a nível de estado, a nível de país Lago do Junco realmente está de parabéns. Cada vez que se avança o município cresce são novas frentes que vão se abrindo e aí, com mais facilidade, você pode atender melhor a população então eu acho que cada avanço ele significa muito porque também cresce a nossa abrangência a nossa forma de acolher as pessoas e aqui você tem cada vez mais benefícios mais benefícios se a gente oferece para o povo eu acho que isso isso causa um desenvolvimento maior Os avanços são enormes primeiro nós organizamos a parte burocrática depois nós fizemos a reforma dos quatro postos de saúde do interior transformando trazer de uma casa velha para um mínimo hospital coisas novas e show de bola é um mínimo hospital em cada interior desse Eu digo, se todos nós que somos lotados de um município como esse exercemos um cargo se cada um de nós fizermos o que é necessário se fazer no desempenho do nosso cargo para que as coisas vão para frente Em meio às discussões sobre como construir propostas para formar uma nova política de saúde no plano municipal o grupo também encontrou um jeito bem descontraído de chamar a atenção para o tema a saúde do nosso município Foi apresentando a literatura de Cordel que esta equipe da saúde destacou os assuntos que queria abordar na conferência Lá do Junco começou a mudar surgiram vários elementos para a situação melhorar pois todo cidadão precisa ter uma saúde legal atendimento adequado no posto ou hospital com respeito a pessoa não ruim mas muito boa seja urbana ou rural Estou participando desta conferência pela segunda vez a segunda conferência do nosso município nossa cidade é muito bom fazer parte dessa conferência A conferência durou apenas um dia mas o suficiente para saírem daqui muitas ideias importantes É o início de um novo olhar sobre o futuro das políticas de saúde do município que devem ajudar a construir uma nova realidade que resulte em mais qualidade de vida e saúde digna para toda a população O nosso objetivo é cada dia melhorar o atendimento é melhorar a saúde do nosso povo é melhorar o nosso trabalho aqui como gestor Se espera uma melhoria na qualidade da saúde no município isso já vem acontecendo aqui em Lago do Junco mas a gente espera que ainda mais haja um avanço maior e que tudo que foi falado aqui que foi discutido que está agora sendo discutido nos grupos contribua para a melhoria da qualidade dos serviços e ações de saúde realizadas em Lago do Junco Agora, a próxima etapa é a Conferência Estadual de Saúde em São Luís e depois a Conferência Nacional em Brasília Só após todas essas discussões que envolvem o país inteiro é que cada região do Brasil vai adotar as medidas que forem consideradas prioritárias e que devem ser atendidas pelos governos O objetivo é buscar saídas para aquilo que nós ainda não temos no município Aqui o lema é governo para todos Então, todas as secretarias desde a Secretaria de Obras até a Secretaria de Assistência Social Todos trabalhando com um objetivo único Atender bem os nossos munícipes e dar qualidade de vida maior para eles Prefeitura Municipal de Lago do Junco Governo para todos Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.